Você hoje dá pinote, fica de espinha surrança Cheio de mundo, traga a cela, teu montado e chiva Epa! Pode pegar a cidade, chega que eu tô arrebento Bote a cela no cavalo, teu corpo fica suelto Na luta de cavalo, eu vou montar meu nome Eita! Esse cabra é um tormento, aqui na presença minha Ele não dá nem um chá, esse cabra é bom A valerra é uma surra grande, aqui dentro da espacinha Vem o Chico de Peixe, agora você tá frito Essa terra de jeguinha, segui amigos conhecidos Chegando aqui, tô em casa, que eu não tô perto Porque de amigos bons, o Chico sempre é pra ouvir Olha aí, tá vendo? Você hoje tá caído e vai tomar muita ceia O Chico de Peixe é cansador que faz uma cantiga O Chico de Peixe é muito bom pra falar da vida Eu também depois da ceia Posso ter meus movimentos Tem coisa que o cara fala que o chico é uma vez Cada vez que tu abre a boca é só pra isso O Chico, o teu sofrimento foi se botar pra cantar comigo Eu vou te dar uma surra pra piorar nunca Eu te abarro de cabeça pra baixo E te arranca até teu peito Vixe, Vicente! Vixe! Ganou-se! O homem não tem paciência! Você não aprendeu a cantar e canta muito ruim! Todo mundo diz essa coisa que eu te conversa assim Quem falou que tu é ruim como fazer Como cantar no ruim na minha frente eu me rendo O parol de quem é ruim no teu canto eu aceito Não aprendi com os outros e com diga que eu não aprendi Eita! Aí não aprendi mesmo! Você está rirmoendo mas a pena eu aprofia Melejando pra cantar mas sem desavidoria Eu hoje vou te amostrar por hoje em casa Eita! 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 O Chico canta de pé e veja que o Chico não erra, todos os colheres do Chico são cantados da terra, e fui aquele cabelo que se apertado é. Ah, Chico! Vão, Cé! O que é esse, rapaz? Chico, eu vejo a tua perna, tá aí toda enjambrada, tua cara de mocego, tá lá tá amarmotada, e essa tua voz de saco tá muito desafinada. Voz de saco? Oi, 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 oi! O saco não me acesa nada, além de ter cantoria. Como cantar chama fêmea e aonde vai minha filha? E o Chico aqui só precisa pra viver. Ah, meu negocinho! Meu cantar traz alegria com muita delicadeza. O pessoal escutando acaba logo a tristeza, e o pobre do Chico Freita ainda tá pensando na beleza. Vixe! Só pensa comigo, rapaz! Vixe! Essa é a tua perfeita. Fala do Chico de Freita. Cada vez que olhas pra mim, eu viro sombra de peixe. Que o cabra com o cabelo presco, o que é que eu lhe respeite. Fala do Chico. Fala do Chico. Fala do Chico. Fala do Chico. Tenho muitos predicados E num dele dá quase todo Eu olho pra você, só falta você ser ouro Mas tem caso de chifre, o chifre é coberto Vixe! Tenho bucho de soro Agora é esse Eu aqui não aguento tudo o que tu tá falando Tu tá dizendo que eu fico pra que tu fica esperando Pois tem outras profissões pra tu tá se ocupando Chico Freitas tá cantando Mas já tá muito apertado Com vontade de correr E sair doido e asilado Ele sabe de repente Ele é o fracassado Aqui nesse meu estado Eu vivo bem satisfeito Se eu sou igual atrador Que eu vou levar no jeito Encantador da sua marca Eu bato sem ter respeito Ih, rapaz Você é igual um cafeto Que não se repara nada Eu violão muito bem Minha viola é a senhora Tua voz é de galinha E a minha é voz ao final Tua voz é de galinha Pra mim tu não tá com nada E tu não vai fazer de seu Tua pra mim é uma coisa Que há tempos crescer Uma pior afinada Afinada Porque morrer Chico Freitas Enfrentou eu Mas só foi sua derrota Ele de cabeça baixa Procurando agora a ponta Pra ver por onde ele vai Porque ele é um idiota Eu já dei rotina a nota E minha cabeça eu baixei Porque pra olhar pra frente Eu já perdi o meu bem Eu nunca rio o caboclo Da tua classe também E com frente agora Deus O mundo que podia cantar Ele tá até em ar Pois agora já não tá Com vontade de ir embora E daqui se está fedado Com vontade de ir embora Tá que eu nunca rotei Pois eu rei Mas vi lá de casa E volto E a outra vez É um dos lugares melhores Que nosso Brasil pode ter Come de graça Bebe de graça Tem que dar melhor do que esse Tá falando Repetindo por dois Vem Olha você até com isso aí O que com Você não deu nada pra ele Não Tá retomando Me falaram que você é um caboclo porfeio Você rouba até a sombra Por onde até passa aí Quem me falou tudo isso Foi o Chico Antônio Abreu Vim rapaz Chicotonha um dos meus E se ele falou Eu não ligo Eu aprovo o Chico Antônio Pois com reconheço Do artigo Que toda vez que eu roubei Ele tava junto comigo Vim Que é esse cabelo? A outra forma Saiu